Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Um canelinho, dois canelinhos, três canelinhos. Jujuba, vamos acordar Jujuba. Ô minha Jujubinha, vamos acordar Jujuba. Já está na hora de levantar, olha, já está sol Jujuba. Vira. Ah, meu menino de chão, já está sol mamãe? Está sim Jujuba, está na hora de você acordar. Para que acordar mamãe? Para brincar com as suas irmãs Jujuba. Ah, se é para brincar eu até que topo. Vamos lá, tchau tchau. Ah, minha Jujuba bagunceira. Vamos levantar minha Jujuba. Pulando? Não, não está na hora de pular. Está na hora de levantar Jujuba. Vamos levantar, parar com essa preguicinha, pentear esse cabelinho. Que olha como está bagunçado Jujuba esse cabelinho. Tchau tchau. Nada de tchau tchau Jujuba. Vamos pentear esse cabelinho, levantar. Isso, vamos. Vem com a mamãe. Vamos se arrumar Jujuba. Já está na hora de você levantar minha Jujuba. Essa minha Jujuba adora uma bagunça. Jujuba, olha seu cabelinho Jujuba. Olha o que que tem mamãe. Está muito bagunçado. Olha aqui, você estava mimindo. Você tem que levantar, se arrumar para brincar com as suas irmãs. Isso Jujuba, fica com o bracinho levantado para a mamãe colocar o seu vestidinho. Tá bom mamãe, eu fico quietinha. E eu vou brincar com as minhas irmãs? Vai sim Jujuba, as suas irmãs já estão arrumadas. Todo mundo já levantou. Só eu que estava mimindo ainda mamãe. Isso Jujuba, só você que estava mimindo ainda. Olha só esse cabelo Jujuba. Deixa eu ver um sapatinho super fofo para a Jujuba. Eu acho que vai combinar essas botinhas aqui. Olha que fofinhas que elas são. E vai ficar bem bonitinha com o vestidinho que a Jujuba está. Dá o pezinho aqui para a mamãe, Jujuba. Tá bom mamãe, tem o meu pezinho. Aí a chabotinha é tão confortável mamãe. Você acha Jujuba? Eu acho mamãe, eu adoro a chabotinha. Ah que bom então, porque a mamãe vai colocar ela hoje em você. Hoje não está muito calor e nem muito frio. Está mais ou menos né Jujuba? Está sim mamãe, está mais ou menos. Ficou linda. Vamos pentear o cabelinho Jujuba. Tá bom mamãe. Aí eu gosto de ficar bonita de pentear o cabelo. Isso, tem que pentear o cabelo todo dia Jujuba. Para o cabelinho não ficar tão molado. Eu sei mamãe. Mas a minha irmã Lilo nem gosta de pentear cabelo né. É verdade Jujuba. A Lilo não gosta de pentear o cabelo. Mas ainda bem que você gosta né Jujuba. Eu gosto mamãe, que eu gosto de ficar bonitinha, arrumadinha. Para brincar com as minhas irmãs. Isso mesmo Jujuba. Tem que ficar bem bonitinha, arrumadinha. Para brincar com as irmãs. O que será que eu vou colocar no cabelinho da Jujuba? Primeiro eu tenho que amarrar ele. Ah, já sei. Vou colocar esse aqui. Para deixar ele amarradinho. Porque a Jujuba tem muito cabelinho. E um lacinho bem fofo para a Jujuba. Deixa eu ver. Não, acho que esse não. Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, que fofura. Love surprise. Vou colocar esse aqui na Jujuba. Vem Jujuba. Deixa a mamãe terminar de pentear o seu cabelinho. É caro mamãe. Eu desço. Ah, eu gosto tanto de pentear o cabelinho que eu me sinto tão bonita, mamãe. É, se pentear o cabelo, você fica limpinha e bonita. Porque tem que pentear o cabelo todo dia, Jujuba. Eu sei, mamãe. Deixa você pentear todo dia, né? Por isso que meu cabelo nem está duro, né? É. Seu cabelo nem está muito tecido. Porque a mamãe penteia ele todo dia. Porque você é muito boazinha. E isso é boazinha, né? Tem aqui um lacinho, mas a mamãe vai colocar esse lacinho aqui, ó, que é muito fofo, que é da LOL Surpresa. Olha só, que fofinho que é esse lacinho. Deixa a mamãe colocar. Deixa, mamãe. Ai, a minha Jujuba ficou muito linda. Mamãe vai pegar o seu suquinho, Jujuba. Tá bom, mamãe. Eu quero beber chuco. Isso. E depois você vai brincar com suas irmãs. Mas deixa a mamãe ajeitar a franjinha. Isso, ajeita, mamãe. Pronto. Toma, Jujuba, o seu suquinho. Ah, é de cerejinha, mamãe. É sim, Jujuba, é de cerejinha. Bebe. Ah, chuquinho. E cerejinha eu adoro, mamãe. É muito gostoso mesmo, né, Jujuba? É, moça, delícia. Vem, Jujuba. Bebe o seu suquinho. Deixa de fazer bagunça, Jujuba. Bebe tudo, Jujuba. Pulando. Não tá na hora de pular, minha Jujuba? Olha aqui pra mamãe. Vamos beber o suquinho. Não, Jujuba. Nada de mais rápido. Bebe o seu suquinho. Hum, tá muito bom, né, Jujuba? Pronto. Tá bom, Jujuba. Você quer ir brincar com suas irmãs, não é isso? É isso, xuxi, mamãe. Tá bom, vai deixar. Tchau, Jujuba. Tchau, Jujuba. Ela agora vai brincar com as irmãzinhas dela, né, Jujuba? E essa foi a rotina da manhã da minha princesa Jujuba. Ai, Jujuba, você vai se machucar aí, Jujuba. Vem pra cá, Jujuba. Tchau, amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, Jujuba. Legenda Adriana Zanotto